Eu acho que ele ainda gosta da ex. Como saber ser paranoia? Essa é uma das questões que eu vou responder hoje no jogo de perguntas do Nós da Questão. Vamos junto porque tem muitas outras questões que vão ter a ver com você. Vamos lá! Oi, gente! Eu adoro o jogo de perguntas do Nós da Questão. As perguntas eu pego ou nas lives e agora também às vezes em algumas questões de vídeo, em comentários que vocês deixam para mim. Por que é que eu gosto disso? Porque eu acho democrático. Porque eu acho que é uma forma muito legal de conversar com vocês. Então, fora a pergunta do título, vão ter muitas outras. E vamos começar lá para ver se você aprende alguma coisa a seu respeito com a experiência dos outros. Daili Rosângela me pergunta, o amor é uma decisão? Você não escolhe se você vai amar ou não. Como você não escolhe se você vai adorar bolo de chocolate ou não? Mas você escolhe se vai viver ou não este amor. Como você escolhe se vai ou não comer o bolo de chocolate? Por que isso é importante? Porque tem muitas pessoas que acham que simplesmente, porque se descobrem amando, elas precisam viver esse amor. Não é verdade. Eu posso amar alguém e abrir mão desse amor. Abrir mão porque não é o melhor para mim, abrir mão porque vai destruir outra relação que eu já tenho. Não é porque eu adoro torta de chocolate, que eu preciso comer torta de chocolate. Por que de tanto comer torta de chocolate, eu posso perder as minhas roupas que eu gosto. De tanto viver qualquer amor que eu amo, eu posso perder outros amores que eu gosto. Pense nisso. Pimenta Filmes. Eu estou juntando grana para comprar uma boneca de silicone. Estou lascado de tentar ver coisas boas nas mulheres. É uma noite de prazer e semanas de tristeza. Para, bebê! Você se dá conta que você se relaciona com as mulheres como se elas fossem objeto. Ou você espera que elas sejam um objeto. E como elas não são, e é uma noite de prazer e semanas de tristeza, então melhor uma boneca que de fato é um objeto e não vai me decepcionar. As pessoas não vão corresponder às suas expectativas sempre. Você tampouco corresponde ao que as pessoas querem ou esperam. As mulheres que você sai são pessoas que têm vontade própria, desejos, anseios, opiniões, posições políticas que podem ser diferentes das suas. Você sabe, você me faz pensar em pessoas que às vezes deixam comentários assim nos meus vídeos, quando eu falo de como seduzir, como ser amado. As pessoas botam assim, é só ter um contra-cheque de 50 mil reais e uma Hilux que você vai ser amado, que você vai ser sedutor. Coisa mais boba. Se você é uma pessoa que lhe quer pelo seu contra-cheque de 50 mil ou pela sua Hilux, não é a você que a pessoa quer, criatura. É ao que você tem. Então vamos amadurecer um pouco mais. Você não precisa de uma boneca de silicone. Você precisa parar, talvez, de tratar as mulheres como se elas fossem uma boneca de silicone que servem para lhe dar uma noite de prazer e semanas de tristeza. Não há nada errado em você querer uma boneca de silicone. Nada. Mas assim, com essa boneca, vai fazer um filme. E com as mulheres de carne e osso, vai viver amores. Vai ser mais negócio. Garanto. O meu esposo tem um filho com a ex. Ela deixa trazer a criança para minha casa nos domingos, ajudo ela a cuidar, tudo bem. Porém, ele estava indo na casa dela ver o menino todo dia, de segunda a segunda. Porém, barrei. Não aceito isso. Ele saía dizendo que ia ver o menino. O que você acha? Acho que você precisa conversar com seu marido sobre ciúmes. Porque o problema não é o filho. O problema é que você acha que ele está indo na casa da ex por causa da ex. Se você acreditasse que era por causa do filho, você provavelmente não estaria fazendo questão. E pode ser por causa do filho. Porque nem que fosse por causa da ex, e vamos imaginar que a sua fantasia, seja de que ele está tendo um caso com a ex, precisaria ir todo dia para a casa desta ex, ter um caso com ela. Mas o que ele sente ou faz, isso não importa. Importa o que de fato você está sentindo. E você está sentindo ciúmes. Então chega para esse homem e diz, escuta, eu estou com uma dificuldade. Com o seu filho, eu nem tenho problemas. Ele vem nos finais de semana, eu ajudo, apoio. Agora, você está todo dia na casa da ex, está me grilando. Me ajuda a resolver isso? E se por acaso, quando você pedir ajuda, ele disser, ah, isso é besteira da sua cabeça? Aí você diz assim, tudo bem, é besteira da minha cabeça. Mas quando a gente ama, a gente apoia o outro nas besteiras da cabeça do outro. Não tem por que haver crítica, tem por que haver cumplicidade. Se você me ama, vamos resolver juntos? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é, tire o foco do filho e coloque o foco no seu ciúme. É isso o que não está sendo falado na relação. Ah, e outra coisa. Essa, porém, barrei e não aceito isso, definitivamente é a pior opção. Quando eu me coloco no lugar daquele que tem poder de barrar coisas na vida do outro, de dar ordem na vida do outro, isso nunca é um bom caminho. A negociação sempre é o melhor caminho. Ele tem poder de barrar coisas na sua vida? Ele tem poder de barrar as roupas que você vai usar, as amigas que você vai ter? Isso seria abusivo, concorda? Na hora que você está barrando ele na casa da ex todos os dias, é preciso repensar, inclusive, a comunicação dessa relação. Essa pergunta de Márcia Dias, tenho certeza que muitas pessoas se fazem. E quando o homem, é tudo isso que você fala no vídeo, o que as mulheres querem, mas ele não quer nada sério contigo, só um relacionamento superficial. Márcia, vem cá comigo de novo. Ó, para, bebê! Vamos pensar junto? Tá vendo esse quadro atrás de mim? Eu gosto muito dessa tela. Quando eu a vi, eu fiquei muito encantado com ela. Não é porque a obra é bonita, ou porque eu gosto da obra, ou porque tem um significado para mim que ela seria necessariamente minha. Não é porque você encontrou o homem que é exatamente o que as mulheres querem, que esse homem vai querer você. Então, quando a gente vê um quadro que a gente quer e não pode ter, sabe o que é que a gente faz? A gente admira, guarda na memória e leva para casa dentro da gente. Porque nem tudo que a gente quer, a gente vai ter. Ainda que seja algo certo e algo que eu queira. Não é porque o homem certo, que você é a mulher certa para este homem. Vamos aprender a lidar com as frustrações, bebê? A pergunta da Cristiane é muito pertinente se você deriva ela para outros campos da experiência humana. Escuta isso. Doutor, eu tenho distorção de imagem. Mesmo todos falando que sou bonita, eu sempre estou muito atento aos meus defeitos. Sempre achando os outros melhores que eu. Sou muito insegura. Me ajude. Você tenta casar a visão que os outros têm de você com a sua própria visão. E isso necessariamente não precisa acontecer. Você não precisa gostar de você. Você não precisa gostar do que você vê. Se você gostasse, melhor. Mas necessariamente você não precisa gostar. Mas eu posso permitir que o outro ache o que quiser. Há pessoas que me acham lindo. Coisa da qual eu discordo. Mas eu não vou convencer ninguém do contrário. Quer me achar bonito? Que bom. Ache. Fique à vontade. Eu não preciso achar. Mas você pode achar. Como eu deixo de ser insegura. Ache o que quiser de você, criatura. Mas deixe o outro também achar o que quiser. Você não é régua para avaliação do outro. Como também o contrário poderia ser verdade. Você poderia se achar uma mulher linda. E o outro não gostar disso. Não lhe achar. Então, a sua referência a seu respeito não precisa ser a referência do mundo. Apenas aceita a referência do mundo com alegria. Se as pessoas dizem que você é bonita, que você é legal, que você é fantástica. Diga que bom que você pensa isso. E aproveite. Alexandrina de Lima Nobre Santana. Por que sinto tanta decepção do meu marido? Ele não tem atitude na vida. Não tem ambição profissional. Não sinto segurança com o comportamento dele. Ele é muito inseguro para muitas coisas. E isso está deixando a relação esfriar. Olha que coisa curiosa, não? Ela faz a pergunta e ela mesma dá a resposta. Ela pergunta por que é que eu sinto tanta decepção do meu marido? E faz uma lista de coisas que são decepcionantes para ela. Mas o que é que tem nessa pergunta que fala do universo feminino? É que as mulheres são via de regra ensinadas que elas não são autorizadas a se decepcionarem e a se desapaixonarem do marido. É como se mesmo o marido tendo um monte de defeitos ou um monte de coisas que não agrada a mulher, ela fica perplexa de dizer, mas por que é que eu sinto decepção com o meu marido? Por que você não pode se sentir decepcionada com o seu marido? Essa que é a pergunta, Alexandrina. Porque ninguém, nenhum homem se sente culpado e ninguém questiona esse homem se ele disser que se decepcionou com a mulher dele porque ela não atende ao que eu esperava, às vezes até só na cama. E isso é muito justo que um homem diga isso de uma mulher. Mas se uma mulher numera uma bateria de coisas que são decepcionantes no homem ela se surpreende de se sentir decepcionada. Autorize-se a sentir decepção pelos homens. Não apenas pelo seu marido, por qualquer homem. Autorize-se. É isso que eu lhe diria. Débora, você não tem como ter certeza. Você está entrando numa relação onde há uma ex e você vai ter que viver e construir esta relação para descobrir as coisas como de fato são. Pode até ser que agora, neste momento, ele ainda sinta alguma coisa pela ex mas pode ser que na construção da relação com você isso acabe e ele comece a gostar só de você mesmo e a ex fique para trás ou pode ser que nessa construção da relação com você ele descubra que ainda ama muito a ex e tente voltar para ela você não tem certeza. E não é uma questão de paranoia ou não paranoia é uma questão de que você ou todos os outros que estão me ouvindo agora precisam entender que quando eu me abro para entrar num relacionamento eu me abro para correr riscos eu não tenho certeza se ele gosta da ex ou do ex eu não tenho certeza se vai aparecer outra pessoa que vai parecer mais interessante do que eu eu vou ser deixado ou deixada eu não tenho garantias e você está procurando garantias então ao invés de ficar olhando e vigiando e tentando saber o sentimento que ele tem pela ex procura ver qual é o sentimento que ele tem por você a única garantia que eu tenho na relação é a garantia de que eu quero estar nessa relação ou então eu não quero estar nessa relação fora isso, eu não mando em mais nada eu não mando se o outro quer estar, se o outro não quer estar se o outro vai querer estar, se o outro vai querer voltar para ex, para o ex sossega para de querer controlar o incontrolável e curte o que estiver sendo bom se estiver sendo bom vamos ver o que é que Guilherme Oliveira me pergunta eu estou confuso com o meu término de relacionamento a minha ex dava indícios de que gostava muito de mim e ao mesmo tempo de que não gostava a gente sempre brigava ela fazia e agia de uma maneira que me deixava triste só para jogar a culpa em mim e dizer que eu sou ciumento tomei a iniciativa de terminar ela não mostrou nenhum pingo de tristeza porque eu acho que ela esperava isso de mim três dias depois ela anuncia que já está namorando ela passa perto de mim e nem me olha eu estou mal não sei se fiz a escolha certa que você está mal eu entendo agora que você mente para você achando que você tinha alguma escolha você mente essa mulher já estava fora da relação faz tempo essa mulher não lhe queria faz tempo estou olhando pelo que você escreveu evidentemente eu não estou olhando pelos seus olhos eu não sei da sua vida e nem sei dessa mulher eu só posso me basear pelo que você escreve a gente brigava ela fazia de uma maneira para jogar a culpa em mim dizendo que eu era ciumento parará parará terminei três dias depois ela já estava com outro vamos fazer o luto vamos deixar essa pessoa ir ela precisa ir ela precisa procurar outro caminho e sim você fez o que era melhor para você você abriu uma porta imensa para que novas coisas cheguem na sua vida junto com essa nova onda de coisas que vai chegar na sua vida virar dor também porque você abriu mão e está perdendo alguém que você gostava mas alguém que definitivamente pelo que você diz não estava cuidando de você como você merece e é preciso a gente ter essa força interna para quando o outro não está sendo capaz de me dar aquilo que nutre a minha alma eu dizer vá siga seu caminho então abra mão deixe ir e siga agora atrás de você dela você pode se perder de você jamais Flávia Ribeiro suicídio na minha vida passou a ser uma opção e eu não quero isso ele me traiu a vida toda mas ele ter me traído com a mãe do amigo do meu filho uma conhecida isso está acabando comigo eu estou em depressão conviver com ele ainda está me matando triste isso estou cansada de todos acharem que eu me vitimizo Flávia não acho que você se vitimiza não acho que o que você está passando é muito ruim não sei se você está em depressão de fato isso precisaria ser avaliado por um profissional e se você tiver você precisa de medicação mas independentemente de você estar em depressão ou não o que você não se dá conta é do que está de fato por trás disso ódio você está com muito ódio e este ódio se volta contra você você não parece odiá-lo você não parece odiar a mãe do amigo do seu filho você só parece implodir este ódio e na hora que você implode esse ódio a única alternativa que você vê é se matar mas eu só queria lembrar duas coisas primeiro o suicídio é uma decisão muito definitiva para uma situação transitória porque isso vai passar porque isso é só uma dor muito grande que você está sentindo mas eu repito eu não sei se a ideia de suicídio que passa na sua cabeça é por querer que essa dor passe e por querer que essa dor passe você pode procurar ajuda e procurar tratamento e medicamento mas eu penso sobretudo que independentemente da dor e do quanto você precisa que essa dor passe você não está sabendo dirigir o seu ódio e esse ódio se dirige contra você de uma forma extremamente autodestrutiva não é a você que você precisa matar você precisa matar este homem e esta mulher dentro de você não é fora eu não preciso matar ninguém fora de mim e matar fora de mim nem resolve na verdade eu preciso matar dentro de mim esta situação e como você não consegue porque você não dá conta do seu ódio a alternativa é acabar comigo mesma nada mais odioso do que acabar com a própria vida não é? se destruir você vai se destruir porque o outro foi desleal com você desleal com uma conhecida sua você de fato quer feri-los você quer que eles sofram com a sua morte você quer que eles sofram com a sua partida além de não querer sentir tudo o que você está sentindo Flávia, vá por aí não procure ajuda procure ajuda para você poder direcionar isso tudo que você está sentindo de uma forma muito mais produtiva e rica para você agora vitimismo? não não penso isso de você não as pessoas que estão dizendo isso devem estar sem paciência para ler ou ouvir ou alguma coisa assim procure ajuda para ver isso Cláudia Regina de Oliveira e quando já está com pouco sexo na relação ou quase nada como trazer o fogo de volta? a estrutura da pergunta é procurar a solução fora como me dá alguma coisa aqui fora para acender o fogo aqui dentro e aí você vai ter muita gente lidando fórmula então você bota uma roupa sensual você vai e compra brinquedos você faz acredito em nada dessas bobagens as pessoas quando vivem juntas a frequência e o desejo sexual desaba sim porque sexo está ligado a fantasia e fantasia está ligado ao novo está ligado ao que eu não conheço e quando eu tenho alguém que dorme acorda comigo com quem eu divido a cama há muito tempo sim fica difícil fantasiar e aí o sexo dá lugar ao erotismo a carícias ao fazer coisas juntos ao descobrir outras formas de se amar junto agora se a frequência sexual está lhe fazendo falta vamos conversar sobre isso agora não espere essa ideia de acender o fogo o fogo original de quando a gente namorava isso não vai acontecer e ninguém parece honesto para dizer isso quer ter uma vida sexual igual a vida que você tinha quando namorava? namore para sempre e não case e nem se namorar para sempre porque vai chegar uma hora que nada mais vai ser novidade nesse sexo então eu não vou por essa coisa de dizer olha, varia inventa posições leu o Kama Sutra vira de cabeça para baixo no trapézio e dá um mortal porque também depois de um tempo isso vai ser bobagem porque se for comprar brinquedos pode até comprar brinquedos são legais nenhum problema em comprar brinquedos mas depois de dois meses os brinquedos já vão ser não vão ser mais novidades não vão ser tão empolgantes Cláudia conversa sobre sexo com esta pessoa e diz escuta o sexo entre a gente está pouco vamos conversar sobre isso a gente não se deseja mais sexualmente e deseja outras pessoas ou a gente não deseja ninguém ou eu não desejo você e você não me deseja ou você me deseja e eu não lhe desejo encontra o descompasso interno e tenta falar sobre isso porque falando vocês encontrarão alternativas mas pelo amor de Deus encontra a resposta de vocês porque não existe a resposta do vizinho não existe a resposta do médico não existe a resposta do padre do pastor a de vocês como é que vocês querem podem e conseguem administrar esse esfriamento da vida sexual e cada casal vai ter que encontrar a própria fórmula conversa criatura sobre sexo procura a resposta dentro da relação e não fora Naninha Luna o que você acha do senso comum que diz que o homem trai mesmo amando a mulher dele já a mulher só trai quando se sente insatisfeita no relacionamento o que você me diz disso eu digo Naninha que isso é uma conversa tão machista e tão cômoda para os homens que eu acho curioso que as mulheres engulam isso como se fosse uma verdade é quase uma verdade científica os homens tem uma necessidade de reproduzir então eles precisam estar jogando a semente deles em todo canto e a mulher não a mulher coitada tem a necessidade de ser mãe então ela é só um jardim passivo pronto para receber semente desses garanhões que estão loucos por aí a ciência mostra são os hormônios e com a ciência não discute ciência fajuta feita por homens machistas e que servem muito bem para dizer que olha a gente tem bons motivos para sermos desonestos até porque se isso fosse cientificamente verdade ainda assim não justificaria a desonestidade não é que podia chegar para a mulher e dizer olha escuta eu estou sentindo um negócio que eu não controlo me ajuda aqui a resolver para não fazer escondido de você biologia e hormônio não dá conta de explicar a desonestidade vamos lá se eu acredito na ideia de que todo homem sai com as mulheres por aí porque eles traem de qualquer jeito mesmo amando a mulher já as mulheres precisam de um bom motivo precisam estar insatisfeitas para poder trair eu teria muito mais homens traindo do que mulheres não é se isso fosse verdade a matemática não bate se todo homem trai a troco de nada e as mulheres não são assim com quem os homens traem entre si com outros homens alguns talvez mas certamente não a maioria os desejos dos homens não são diferentes dos desejos das mulheres as mulheres até podem ser ensinadas que isso é assim e que elas devem ficar quietinhas castas e sentar com as pernas fechadas porque moças direitas sentam com pernas cruzadas bobagem homens e mulheres sentem iguais se não fossem assim os homens não viviam traindo porque os homens traem com outras mulheres homens e mulheres são iguais agora o que a gente quer fazer com o desejo da gente a gente é que resolve e porque é que se mente tanto a respeito do próprio desejo porque a sociedade ensina que ninguém pode ser honesto e tem que todo mundo fazer de conta que está feliz e viver num casamento como a sociedade diz que deve ser e ninguém tem coragem de dizer a verdade se tivesse seria diferente engula essa história de que os homens são isso e as mulheres são aquilo não as mulheres não são menos do que os homens espero que vocês tenham gostado de mais um jogo de perguntas de nós da questão eu assim achei uma delícia falar com vocês quase como se fosse uma live mas se gostaram e não são inscritos se inscrevam no canal compartilhem com o máximo de pessoas possível e aprendam com as perguntas dos outros porque no fundo somos todos humanos e todos temos os mesmos conflitos e as mesmas questões tchau até a próxima tchau